Estamos aqui em Zero Calibre Mais um jogo de tiro Que eu nunca trouxe pro canal Pra falar a verdade, eu jogo muito jogo ao final E custo trazer um vídeo Mas aqui eu acho que está em Zero Calibre Vamos dar uma olhadinha daqui o tutorial De abrir porta e tal Mas eu quero dizer Que eu sinto em todos Sobre o posto e no morro Vamos ver se estremem E aí E aí Pra dar uma instabilidade maior Não, instabilidade de um ovo Nossa, foda-se Deixa eu ver se acerta em casa Ah, tá merda Ih, caraca Eu acabei de casar, não é agora Nossa, eu sou muito louvado Será que eu come? Ah, ainda bem que eu puliço essa arma Eita porra Não sei como correr, ó Vamos precisar de presa, hein Eu tenho aqui umas armas Aquelas SMGs Vem pra caramba Não vi nada Não vi nada Vai tomar um chão disso Eu sou mais amigo Vambora Vem pra caramba Vem pra caramba Vem pra caramba Vem pra caramba Tem que ir lá Por outro galpão Agora galera Eu acho que eles vão 3 contra 3 3 Bom, aqui ele tá pra nós Poder montar uma arma Muito bacana Olha, velho Que arma que eles estão Aquelas SMG Fuleira Eles estão até Estão até marcando pra gente montar Só que eu vou Que eu trouxe já Acabou? Acabou Acabou já Como é que ele anda Calma E tal A boa missão Missão Completo Tanto que ele tá lá Um bravo chefe Tá bom Bom galera Eu vou ficar por aqui Com esse tutorialzinho Foi só um tutorial Mais pra vocês verem Como que é Zero Caribe Talvez eu traga mais Do jogo pra vocês Conhecerem melhor E é isso aí Eu vou ficar por aqui Até Proximo vídeo Barulho Eu vou ficar por aqui